Bem clássico aí da Midlane, Aziz Zoe, vamos ver como é que o bolo vem de Runas, ele vem de Cometa, de Aérea, ou se ele vem algo mais voltado para ritmo fatal, conquistador, uma coisa para escalar um pouco mais, tá mostrando esse kit, um urgotão por ali, vamos guardar para saber se ele não vai mudar no último momento para o Nara. É assim, historicamente é o que ele já utilizou, é a segunda escolha dele depois do Nara, assim, ele já trouxe, sabia que eles seriam assim. Sim, é pressão, e tanto que a resposta do outro lado, bela bolha, que beleza de prisão aquática, a pressão ainda é melhor ainda, vai respondendo, devolução do burratinho da pom, vai quase ser eliminado, será que ele cai, será que ele cai, será que ele cai, e tá de pé ainda o jogador, mas quem pode cair é Galatasaray, porque olha quem tá chegando é o Steel pela backline, essa é a visão da equipe da Galatasaray, eles ainda mesmo assim conseguem o bom flash, e o que tá vivo, olha só, na passante fluxo, garante a eliminação, e o tapão de desconta, o... Cuidado, e olha o Steel tá para cobrar, o mojito também, é festa na rota inferior. É meu amigo, é o tempo inteiro, a bot lane não para, é a feira aqui na rota de baixo, pressão já estão colocados, o Leopold chegando agora na jogada também, é todo mundo por lá, o jogo é a aranha bot lane, meu amigo, chegou o Evil Alive, vai de base, e o nick dele não tá fazendo o Júrge, é eliminado, a pressão ainda continua, o morrido pode ser abatido, o jacarô pra trás, e aí meu amigo, diga tchau, é o double kill garantido, e vem mais um na sequência, é desastre pro Galatasaray, é tudo! De início de jogo, vai pra essa letalidade, consegue spamar bastante contra o Turgote, mas olha, chegou nesse momento, já não. Show, e aí, e aí, Disney! Se o A... Assim, eu tava terminando de falar, né, que fica com letalidade, não vai dar dano, o Gort vai ficar cada vez mais tanque, e o Jace vai dar cada vez menos dano. E ele pode manter a diferença de farm, ele poderia, jogando suave na rota, mas, nossa, do jeito que tá, não faz nada. E a Arya? O Arya deu uma bolha do soninho na cara do Bolulu, ele chegou ali. É, tudo bem, pode cometer um zerrinho desse assim, porque tão jogando bem, e agora o Gain, olha, acertou! Pressão, só porque eu falei, ele veio esfregar a sentença na minha cara, acertou, e aí, garante, elimina a... ...porque, daí o Lucian, como tá muito fraco, perde em alcance, perde em defesa, perde na troca direta, perde em tudo, tá morto! Meu amigo, meu amigo, a Detonation chegou, mas chegou demais! Essa é a verdadeira estreia deles no Mundial, já tem a pressão de evolução, o Enxio agora vai ser um focado, mas... É, e daí muda também o cenário já do último jogo do dia contra a Cloud9, né, Cloud9 que daí, sim, eles vão buscar o primeiro lugar. Enquanto isso, pelo menos aqui... É, ficou com estilo, verdade? O Bolulu vai demorar pra crescer, e o Arya, hum, começa a fazer esse tipo de coisa. Ai, 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 acaba conseguindo conectar ali, força o ultimate do Zergsinger pra ele não ser eliminado. Já teve uma torre destruída com o Aralto, o Aralto vem pra segunda cabeçada na torre, também vai pro chão, aos 15 minutos, quase em 10... ... liberada a favor da equipe da DFM, tem uma tranquilidade muito grande no jogo... E uma coisa que eu queria destacar, Shep, é que eu falei lá no comecinho da nossa transmissão, que o Galatasaray, é, consegue... Quando consegue essa vantagem nos 15 minutos iniciais, consegue um snowball muito grande, mas há quanto tempo eles não ficam... Agora o Galatasaray tá numa situação muito complicada, e o Evi agora vai ter montinho pra cima dele, hein... Um, dois, três por ali, mas tem um Steel, foi visto... E aí, Evi, vai aguentar? Será que vai dar? Teleporte chegando, vai aguentando o A-C-O que dá, mas nem tanto assim, tava... ... naquela rota inferior, e também levar a torre... Mas jogaram tudo, né? Até TP do Bolo... ... de robô, robô, não vai ser hoje não, viu? O Steel provavelmente vai garantir o barão pra ele mesmo... ... dentro do mapa, todos os dragões até agora, roubo do Aralto, ali era o momento, o momento foi ali, eu desperdicei... Nemo Rito vem chegando agora na devolução da jogada, passou a maré agora da Nami também, pistouro, um pra cada lado... ... o Gain tá sozinho na jogada, mas chegando lá por cima do Evi, o Perseguição pra cima do Crazy, ele já pode ser eliminado... ... Galce vai pro lateral, enquanto que o Steel aqui embaixo tá bem isolado, a luta agora tá completamente dividida... ... olha o Crazy, quase eliminou, mas acaba sendo eliminado, o Persegui ainda continua, jogador a menos agora... ... o Snake V, a V, a Sarya, ainda continua essa pressão, o Galatasaray tá com uma a menos... ... mas assim, Zinevão continuando, já grande essa eliminação rápida agora por parte do Evi, ele ainda vem pra cima no morrido... ... mais uma vez eliminado, a Detonation vai atropelando, caiu, 1, 2, 3, 4, olha o Ace chegando, tá lá... ... Ace, Detonation que não perde ninguém... ... empate, a Galatasaray como um todo tentou um lance, ali o Morrito chegar por trás do seu adversário... ... chute o pombo pra cima, doi o tapão, mas é um Ace em 0, barra 1, no caso agora é 0... ... eventual late game, a DFM também conseguiria fazer muito bem isso com os campeões que tem... ... é meu amigo, a Detonation falou aqui não, nada disso meu amigo, a gente vai até o fim, vamos embolar esse grupo... ... corrido pelo lateral, sentença pra cima dele, aí a sentença vai ser de morte, será, vai cair, Skivota lá... ... muito cedo da partida, a partir do momento que o Crazy se jogou no Evi, parece que eles desligaram o monitor e não tinha mais o que fazer... ... não tinha mais troca, aquela rota inferior desandou, tudo deu errado pra ele... ... virar um paredão meu amigo, a montanha de carne da equipe da Detonation... ... o Morrito vai tentar roubar por ali, acerta um da Sônica, mas é em cima do game, ele já usa a caixa... ... e fala, sai daqui, sai daqui amigo, não tem roubo não, já tá garantido o dragão da montanha... ... é a alma da montanha pra equipe da Detonation, corre pra cima... ... pra finalizar a Steel, linha de frente, o Morrito vai ser eliminado de novo, vai ser o primeiro a cair... ... não tem muito o que ele pode fazer, já caiu o primeiro, já caiu o segundo... ... a Senora continuando, a Galatasaray vai sendo perseguida, obliterada, depenada... ... e aí meu amigo, vai ser merendada pela equipe da Detonation... ... só proxamente o Malulu, ele só já não pode fazer absolutamente nada, só vai recuando... ... e a Detonation E pra acabar, é teleporte do Evi na base, vem mais um logo na sequência... ... a batalha está definida, meus amigos, e o grupo em bola de vez... ... Nexon exposto, e a Detonation Focus Me vem pra garantir mais uma vitória no Mundial... ... partidaça da DFM por aqui, garantindo duas vitórias importantes no grupo até agora... ... com essa análise de uma partida completamente da DFM, uma partida unilateral... ... e a gente vê isso no gráfico de ouro, depois de cinco minutos... ... a equipe do Galatasaray não conseguiu fazer mais nada... ... e a DFM conseguiu pegar essas pequenas vantagens... ... o Evi jogou muito bem hoje, então felicidade aí pra todos os monogotes do Brasil e do mundo... ... ele que jogou muito bem, conseguiu participar bem dos abates... ... não causou tanto dano como eu falei, mas Skit, o papel que ele tinha que fazer nesse... Tchau!